Então, quais são as curiosidades sobre o Shih Tzu? Gente, olha esta coisa, bombom! Essa cor é uma cor mais rara? Olha, a gente tá vendo mais chocolate agora, ultimamente. Porque a gente não vê muito chocolate, né? Já nos criadores, agora tem mais chocolate. Apareceu esse barrom bem escuro aqui. Mas o chocolate, ele tem o diferencial de que ele também tem os olhos claros e o narizinho e o marronzinho, né? Diferente do tricolor, que é os olhos negros e o narizinho também bem pretinho. E quais são os cuidados? Ah, se quiser manter o pelão, aí dá bastante trabalho. Porque tem que escovar todo dia e tem que manter desemboladinho. E tem que ficar arrumando todo dia. Porque eles brincam e se embolam todos. Aí a gente tem que ficar penteando, escovando. Mas, no geral, assim, é o banhinho direitinho, né? Com produto de qualidade, que desembarasse direitinho, que dê brilho, caimento. E o resto é só fofura mesmo. Tem algum cuidado especial, assim, com comida? Alguma coisa? Olha, eles são bem gulosos. Eles gostam de comer quase de tudo que a gente dá. Além da raçãozinha, eles também comem cenourinhas, todas as frutas. E eles são bastante carnívoros também. E tem uma característica muito interessante, né? Da raça, porque ela tem... Latem pouco, não é isso? Que as pessoas... É. Eles latem pouco, porque eles estão com menos... Às vezes, assim, eles latem... Quando eles veem, assim, eles estão presos e veem um solto. Aí eles ficam todos querendo ir lá também. Então, eles latem, porque eles também querem. É isso aí, entendeu? Mas não é, assim, não é uma coisa... Mas não é uma característica do animal. Isso aí é uma situação, né? Não, é. Eu também quero brincar lá fora. Mas, no geral, não. No geral, eles são famosos por não perder pelo e nem latir, né? E qual a característica de um dono pra ter um shih tzu? Ah, ele precisa... Bom, primeiro, tem que amar o bichinho, né? Que a pessoa quer uma companhia. E ele também tem uma queda de bichos, porque ele vai bem até em apartamento bem pequenininho. É? Ele não é exigente pra espaços grandes, né? Então, ele se adapta facilmente a apartamento, kitnete. A qual pé é o lugar? É, loft. É. Vai bem. E ele se dá bem com qualquer tipo de pessoa? Ele não gosta de criança, gosta de velho? Não, ele não entende isso, não. Ele é muito amoroso, muito amoroso. As fêmeas, então, são uma loucura. Mas os machinhos também são bem carinhosos. E eles são bons pra fazer exercício ou não? São. São ótimos. Eles gostam muito de passear, adoram passear. E até é bom, né? Que eles precisam também se exercitar bem, né? É bom pra eles também. Mas eles gostam de rua também, gostam de passear. Né, Bambom? A Bambom ainda não foi. Que bonitinha. A Bambom ainda não foi. Tem que ensinar uma série de coisinhas ainda antes pra ela ir passear, né? Eu tava vendo, e aí eu acabei me apaixonando por ela. Ela é linda. Ela tem uma carinha de boneca, tá vendo? Ela é bem pequenininha. Tem uma boquinha muito boazinha também, que é uma das coisas que a gente preja muito aqui. Uma boquinha assim. É, né? Não ficar... É uma anomalia? Porque é muito comum a gente ver o Shih Tzu, né? Com os dentinhos assim pra fora. Aqueles dentinhos não podem aparecer. Não pode? Não. Não. Aqueles dentinhos é... Então, isso é uma anomalia. É, eles têm que ter o baby face, né? Eles podem ter o prognatismo, que já é da raça. Mas tem que ficar tudo fechadinho quando fecha a boca. Tudo lá dentro. Entendi. Não há necessidade de... Desde que não apareça na pista, por exemplo, o juiz não olha a boca. Ele vê ele com a boca fechada. Sim. É, ele não abre a boca do Shih Tzu. Entendi. Ele tem pré-disposição a ter algum tipo de problema de saúde, problema de pele, alguma coisa? Algum... Eu tenho lido, assim, bastante, né? Nas redes sociais e que o Shih Tzu tem problema de pele. Mas eu não sei se é maneiro como a gente cuida deles. A gente não tem problema aqui. Eu não tenho nenhum problema de pele aqui. É, pelo menos genética, né? Sim. E como a marraça que é muito popular também acabou virando muito Shih Tzu lata, né, gente? É, eu chamo assim tipo Shih Tzu, né? É, tipo Shih Tzu. É, não é bem Shih Tzu, mas tipo. Parecido, mas tem uns probleminhas ali. É, tipo Shih Tzu. Aí eu não sei, né? Eu vejo muita coisa absurda, né, nas redes sociais. Eu vejo Shih Tzu com fucinho comprido. Eles não têm fucinho, praticamente, né? Eles têm uma reentrânciazinha mínima aqui. Eles são, assim, bem achatadinhos. É que eles são brachicefálicos, né? São brachicefálicos. E, assim, ah, tô querendo ter um Shih Tzu. O que você acha que é importante? Saber que você vai ter um filho por uns 15 anos. Isso é a coisa mais importante. Que você vai ter a sua vida de acordo também com a do seu filho. É uma coisa que eu acho que não dá pra abrir mão, né? A gente não... A gente aqui não quer só vender o Shih Tzu. A gente quer um lar pra ele. Sim. Né? Então, eu acho que, assim, que a pessoa que compra Shih Tzu e depois, ah, mas ele me dá trabalho. Ou então eu vou me mudar pra um lugar que ele não cabe. Não vem com essa conversa comigo porque eu fico muito brava, novamente. Ainda mais, né? Um cachorro desse não caber em algum lugar, né, gente? Pois é, não tem como, né? É muita má vontade. É, muita má vontade. Ah, porque alguns não são bem educados na parte higiênica. Mas isso é só questão de educar. Porque eles são muito inteligentes. E eles aprendem fácil? Eles aprendem fácil. Eles têm a área do cérebro deles idêntica à nossa. É? Eles entendem todo o nosso vocabulário. Olha que legal! A parte da fala deles é no mesmo local que a nossa. Ah, é. É, eu gosto muito de postar curiosidades na página. Eu tenho alguns assessores que ficam pesquisando coisas interessantes. Dicas, como escovar, como desembolar. Quais são as coisas que o Shih Tzu gosta? O que que você... Quais são as partes do corpo que o Shih Tzu gosta de ser tocado? Quais são os tipos de massagem? Eles são bem calminhas, né? São, mas eu gosto muito de brincar também, sabe? Quando eles estão assim. Não pode dar ideia, gente. Já viu, né? Chega assim. Muito educado, não sei o que. Dá 10 minutos. Já tomou a conta do sofá. Tomou conta da casa. Tomou conta da casa. No primeiro dia, normalmente, eles ficam reconhecendo o terreno, né? Aí o pessoal liga perguntando. Ah, mas é quietinho mesmo assim? Eu falo, espera. Espera amanhã. Porque amanhã eles já estão... Então dá o telefone do Canil, o nome, para o pessoal procurar o Shih Tzu. A gente está nas redes sociais e o celular com o Zap é o 2199617-0653. Tchau!